Mais um vídeo aqui Depois da reunião de manhã, sábado, 11 horas e 8 minutos Chegando aqui em Arima E o entro só boleirando, só Fala alto, então não dá pra escutar no vídeo Vamos pegar aquele rango, né pai? A gente, aquela, fala mais alto, subinada no corpo Depois dessa reunião fera, que o seu presidente fera É, fera mesmo Que o pessoal, né, o camelô, igual do Brasil As pessoas vendendo as coisas do Brasil O Brasil é meio de Paraguai, que é meio de China Mas é legal, o povo alegre, né Interessante, né? É isso aí, sabadão Aproveitar pra dar um rolê e conhecer mais, né? É verdade Aproveitar essa folga aí Verdade Isso aqui, tudo tranquilo Tudo na paz Tudo da parada, né? Pra explicar pros caras, né? Pizza Hut KFC também tem tudo É igual no Brasil O pessoal fala que o Rio da Tobago é feio É um lugar bonito, um lugar de praias lindas Apesar que, como um pouco nas praias aqui, né? Mas, é muito legal Mandar um abraço lá pro pessoal de Cândido Mota 70 mil habitantes Fala a verdade Fala a verdade 29 mil Pra minha esposa, né? Contando com os distritos Florínia, frutal, do campo, do lado Tá falando até inglês já, o Andy? O Andy não fala inglês Ah, gostou É, vai Eu tô morto Slides, slides 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 Foçando, né, pai? Foçando aquele inglês Só no... Só no... Só no... Aqui, aqui aquele sapatinho que vende lá no... Hello How much? 24 This 14 14? Ah, ok Thanks Baratinho, né? Baratinho Assim, nível do dinheiro brasileiro é baratinho Mas isso aqui é caro, hein? Queria chamar meu amigo aqui pra mostrar pra... O pessoal, aquele... O velho cidadão caribenho mesmo Transa Rastafari 10 anos tem... Tem que lavar o cabelo É, mas... É de dinheiro Vamos voltar Vamos voltar Vamos ali no Pizza Hut Comer agora Aquele velho Zenga No KFC, né? É de lei, né? É isso aí O velho KFC Mas o sábado é o maior movimento, né? É... O sabadão é o movimento mundial, né? É isso aí Vamos dar uma praça aí pra galera Vamos dar uma praça aí pra... A Joe Aí de Minas Gerais Seu Luiz Tânio C Guilherme Olha lá aqui Saudades de vocês Legal, aí tá o Andy Souza Não esquecendo Não esquecendo Não esquecendo das origens dele, né? Tem jogador que para, hein? Pega uma azadura Já esquece de todo mundo Entrar agora aqui Viu a gente? Viu a gente? Viu, pô Olha o zagueiro O do Júnior Ah, do Júnior? Ah, do Júnior? Pra mim, juvenil Não fala nada não Só... Cinema mudo Aí tá aí Beijo pra todo mundo aí Vanesca, Gustavinha Fui Aba Tchau, tchau Tchau